Olá, tudo bem? Sou o professor Flávio, do Percurso Educacional. Este é o nosso curso preparatório para este programa do ITA. Lembrando que a prova do ITA é composta por poesia e prosa. Três questões de poesia. E as últimas provas vêm demonstrando uma preferência para uma poesia, para uma poética mais recente, moderna, contemporânea. Eu acho importante a gente conhecer um pouquinho mais de uma obra específica de um autor central no modernismo brasileiro, que é o Mário de Andrade. Mário de Andrade que é titulado o Papa do Modernismo, tomando por consideração que Papa seria a autoridade máxima. Realmente ele era o grande intelectual, ele era o grande teórico do modernismo da primeira geração. Ele que conhecia a fundo o folclore, a música brasileira. E ele, inclusive, mantinha uma correspondência muito rica com a Cecília Meirelles, com o Drummond. Com o Lúcio Cardoso, com o Bandeira. Ele era uma espécie de mentor dos outros poetas. Ele estreia com um livro chamado A Uma Gota de Sangue em Cada Poema, falando da questão da Primeira Guerra Mundial. Mas ele ainda não podia se dizer um poeta modernista, porque o modernismo começa em 1922. Mas é exatamente no ano de 1922 que ele lança o livro Pauliceia Desvairada. Essa é a obra representativa da primeira geração modernista na poesia do Mário de Andrade. A mais importante é Macunaíma, claro. Só que o Ita não vai cobrar Macunaíma. O Ita já definiu quais são as três obras de prosa que ele vai trabalhar. Então a gente vai ver só a poesia. Essa obra representa a primeira geração da poesia do Mário de Andrade. Ele diz que é um livro áspero de insulto e gargalhante de ironia. Então é um livro que pega, que dá porrada e que faz rir. É um livro que passa pela ironia, pelo humor e pela crítica, pelo combate. Perceba essa ambiguidade aí. Então olha só. O livro Pauliceia Desvairada não tem esse nome à toa. Pauliceia é um neologismo, o circuito em torno de São Paulo, a vida paulistana, e está centrado na cidade de São Paulo, capital. A cidade de São Paulo tem uma particularidade em relação a outras cidades do Brasil. Talvez ela seja a cidade mais cosmopolita do Brasil. Não estou afirmando, estou supondo. Porque em função do seu grande potencial econômico, São Paulo atrai gente de todo o mundo. Então esse trânsito, esse grande fluxo de estrangeiros, de imigrantes, de culturas, de trocas sociais, culturais, faz uma cidade muito rica culturalmente, muito diversificada. No entanto, a riqueza, grande riqueza. Agora lembrar de São Paulo, por exemplo, é uma cidade que tem o maior trânsito de helicóptero no mundo. Contrasta com uma miséria absoluta. Então São Paulo é uma cidade muito curiosa. Se ela tem uma diversidade de raças e culturas, entendeu? De imigrantes e imigrantes. E se ela é uma cidade paradoxalmente rica e pobre, ela pode ser vista como uma metonínea no Brasil. Ou seja, é um exemplo do que é o Brasil como um todo. O Brasil é um país diversificado, é um país miscigenado, é um país heterogêneo. E também é um país muito rico e muito pobre. Então não é um livro regionalista de São Paulo. É um livro que acaba indiretamente mostrando o Brasil. Tomar São Paulo como um exemplo, como um Brasil em miniatura. Miniatura não, porque é uma cidade enorme. Mas vocês entenderam isso? Não é uma obra, não seria assim, poesia paulista. Não é isso. Não é uma poesia regional. Ele pega a cidade de São Paulo e, nas características, nas contradições, nos valores de São Paulo, ele examina a vida brasileira à luz da literatura modernista. Tudo bem? Então, essa cidade, ao contrário do que afirma o rapper crioulo, ele tem uma relação de amor e ódio. Para ele existe amor, sim. Mas também existe ódio. Exatamente. Por ser uma cidade tão contraditória, você não tem como ter um único sentimento. Quando você vê aquelas maravilhas do consumo, da vida cultural, da gastronomia, da quantidade de coisa que você tem para fazer de lazer, de acesso à informação, coisas que você encontra lá e que você não encontra no lugar, é apaixonante. A vida noturna, tudo. Agora, o trânsito, os problemas sociais, a violência, a dificuldade de locomoção, uma aspereza das pessoas em função do trabalho, daquela rotina massacrante, a poluição também faz uma cidade muito difícil de se aceitar. Não tem como amar ou odiar. É os dois. É uma relação ambígua. E o livro Paulista Edis Vairada apresenta essa relação. Essa relação é inerente à cidade de São Paulo, que é uma cidade amável e odiável ao mesmo tempo. Bom, o que ele ama? A diversidade. É uma cidade onde você encontra o judeu, o nordestino, o japonês, o baiano, você encontra o armênio, você encontra o rico, o milionário, você encontra o pobre, você encontra o estrangeiro, enfim. Você tem de tudo. Você encontra o nitorrimpo, extraterrestre, tudo tem lá. Tudo. Até paulista, até mesmo paulistano. É uma cidade do mundo. É uma cidade cosmopolita. Como é Nova York, como é Barcelona, né? São cidades que moram pessoas de vários lugares, que se falam várias línguas. Como é que as bancas de jornal da Avenida Paulista, você tem jornais do mundo todo. Você compra o Jornal da França, o Jornal americano, é muito legal, né? É uma cidade que está em conexão com o mundo todo. Então, ela é uma cidade moderna. Tudo chega por lá. Os avanços tecnológicos, os industriais, as questões culturais, os principais shows, os espetáculos vão primeiro para São Paulo. Muitas novidades do consumo da indústria se iniciam por São Paulo, pelo seu polo industrial tecnológico, né? É uma cidade aberta a novos comportamentos, a novas tendências, né? É uma cidade, sem dúvida, vanguardista, moderna, né? No plano musical, ela tem uma cena muito interessante. No plano cultural, é uma cidade bem à frente do seu tempo, se comparado com algumas regiões do Brasil que são mais conservadoras. Agora, é uma cidade difícil, né? É uma cidade paradoxal. É uma cidade que, numa mesma rua, você tem concessionária da Ferrari, da Porsche, e você tem mendigos dormindo na rua, né? E toda sorte de mazelas, enfim, mazelas e desgraças e violência. É uma cidade, né? Que oscila entre a riqueza e a miséria, como é o nosso país, tá? E o conservadorismo, por outro lado. A burguesia paulistana, ela é tradicional, ela também, às vezes, não entende que ela vive numa cidade cosmopolita e ainda se sente dona da cidade, né? Seria uma espécie de um coronelismo paulistano urbano, os quatrocentões, né? Aquelas famílias tradicionais que são refratárias a essa modernidade, são refratárias a novos comportamentos. A gente vai lembrar que São Paulo também, por mais que tenha, assim, eventos como a Parada Gay, né? Como tenha feiras e todas as manifestações, é também uma cidade que tem muita causa de intolerância, de violência, de ataque a minorias. São Paulo é, como diz o Caetano Veloso, o avesso do avesso do avesso. É a contradição. Mário de Andrade percebe isso. Então, amor e ódio. Humor, lirismo e crítica social. Retomo aqui. Áspero de insulto. Crítica social. Gargalhante, de ironia, humor. E sim, perismo, sentimento. Ele é um poeta paulistano. Ele dá nome à principal biblioteca de São Paulo, que é a Biblioteca Mário de Andrade. Eu queria mostrar um poema para ilustrar isso aí. Eu escolhi esse poema porque ele fica na medida entre o amor e o ódio. Garoa do meu São Paulo. São Paulo é a terra da garoa. A garoa é uma chuva muito fina, que ela deixa a cidade nublada. É uma relação com o fogo londrino. É uma cidade, então, que em determinado momento do dia fica... Essa chuva fina, ela forma uma espécie de uma neblina e que atrapalha a visibilidade. Então, ele vai dizer que na neblina de São Paulo, na garoa de São Paulo, a gente não consegue distinguir bem os seres e as formas. Garoa do meu São Paulo. O problema possessivo já mostra aí o afeto, o pertencimento, o amor dele por São Paulo. Timbre Tristes de Martírios. Timbre. É o som da buzina, é o som da fábrica, é o som da máquina, é o som do transporte. É uma cidade barulhenta. E é uma cidade que não para. É uma cidade que não para. É muito trabalho, é muito sofrimento, é muita distância, é muito estresse. O negro vem vindo. É branco. Por que o negro é branco? Porque a garoa, ela confunde os seres. A neblina, ela confunde as matizes, as cores. Só bem perto fica negro. Passa e torna a ficar branco. Então, o negro chega perto do eulírico, fica negro. Depois que ele passa, fica branco novamente. Percebe que o eulírico tem dificuldade de identificar a etnia. Ou seja, São Paulo é a cidade miscigenada, é a cidade do negro e do branco. Que há essa troca. Então, aqui não há nenhum aspecto racista, de forma alguma. Aqui ele está só mostrando essa diversidade. É uma cidade que confunde culturas. O melhor sentido da palavra. Agora vamos à injustiça. Garoa do meu São Paulo. Londres das neblinas frias. Lembrando, o fog. É que é aquela... Eu posso dizer que o fog é uma espécie de... Não sei, uma fumaça, é uma neblina que é própria de Londres. Não é aquela coisa cinzenta. É que, no caso, ela vai fazer um paralelo com a garoa. Londres de neblinas frias. Sim, é uma cidade europeizada. É uma cidade industrial. Ela tem muito a ver com Londres. É uma cidade londrina, por assim dizer. Tanto que o romantismo da segunda geração surge em São Paulo, no Largo de São Francisco. São poetas inspirados pela poesia inglesa do Lord Byron. Um pobre vem vindo. É rico. Só bem perto fica pobre. Passa e torna a ficar rico. Então, a cidade do negro, a cidade do branco, a cidade do pobre, a cidade do rico. A garoa confunde. A garoa mistura. E o eulírico está desconcertado nessa variedade, nessa desigualdade, nessa oscilação cultural e econômica. Garoa do meu São Paulo, costureira de malditos. Ela vai fundir, juntar, costurar destinos, vidas. Aí, o malditos, a gente já vê. Uma crítica. Vem um rico, vem um branco. São sempre brancos e ricos. Aí, sim, ele vai atacar a elite conservadora que manda na cidade, que é dona do dinheiro. E que acaba, de alguma forma, sobrepujando os negros e os pobres. E aí, vem a crítica no final. E ele queria ter mais nitidez, clareza para enxergar essa cidade, para entender melhor essa desigualdade. E, ao final, ele pede. Garoa, sai dos meus olhos. Esclareça essa contradição. Dissipe essa injustiça, essa indiferença. Lembremos que a primeira geração é uma geração nacionalista. Só que ela faz um nacionalismo crítico. Se Mário de Andrade resolve fazer uma crítica social da cidade de São Paulo, é exatamente porque ele se preocupa com a cidade e porque ele ama a cidade de São Paulo. Esse poema não é importante porque o Ita fica em São José dos Campos, e São José dos Campos é do estado de São Paulo, cuja capitão é São Paulo, não. Esse poema é importante porque, por meio de São Paulo, ele está falando do que vem a ser o nosso país. riquíssimo em diversidade e cultura e terrível em desigualdade social e injustiça. Espero que você tenha gostado. Mário de Andrade, fortíssimo candidato para cair na prova. Valeu? Até a próxima. A gente vai continuar ensinando poetas aí em estudos de filosofia.